Universidade de Ciência e Formação Acadêmica Educação Superior com a Formação Científica Profissional e Política O ingresso do curso superior implica mudanças de substantiva na forma dos professores e alunos que devem conduzir os processos de ensino de aprendizagem, mudança muito mais do grau e natureza do ensino de aprendizagem em qual o nível da modalidade depende das mesmas condições Entretanto, embora sendo essas condições comuns a todo o ensino de aprendizagem a sua implementação do ensino superior precisa ser intencionalmente assumida e efetivamente praticada sobre pena de comprometer o processo e fazendo perder a sua consistência e eficácia O ensino superior, tal como se consolidou historicamente na tradição ocidental, visa atingir objetivos que são obviamente articulados entre si O primeiro objetivo é a formação de profissionais das diferentes áreas aplicadas mediante ao ensino de aprendizagem habilidade e competência técnicas O segundo objetivo é a formação da ciência mediante a disponibilização de métodos de conteúdo conhecimento em diversas especialidades e conhecimento O terceiro objetivo é aquele que é referente à formação de cidadão pelo estímulo da forma tomada de consciência por o estudante do sentido de sua existência histórica, pessoal e social Nesse objetivo está em pauta em pauta levar o aluno a estender a inserção não só para a sociedade concreta nas suas mas também para o anseio no seio da própria humanidade Trata-se de despertar o estudante de uma consciência social que busca fazer, mediante uma série de medições pedagógicas presentes nos currículos escolares na sua interação educacional que espera que ocorra um espaço e tempo universitário Ao propor e atingir objetivos de educação superior expressa a destinação última a contribuir ao aprimoramento da vida Humanos em sociedade A diversidade em seu sentido mais profundo deve se estender com a entidade funcionária do conhecimento destina-se para essa serviço à sociedade do contexto do qual ela se encontra situada Nesse compromisso da educação em geral e da cidade em particular na construção da sociedade da qual, da vida e livre do rol seja marcada para indicadores da cidadania Será mesmo? Seja marcada pelos da vida coletiva e pelos indicadores da democracia Entendendo-se a ser fundamento de exigências éticas e políticas da secularidade que devem se existir sobre os humanos sobre os homens Essa é a própria dignidade humana que existe na garantia de todas elas compartilhar os bens naturais bem como os sociais e os bens culturais que se espera que seja oprimida em relação aos sociais exercer a estabilidade de alienação do usufruto não, IF dos bens simbólicos e da viência cultural para dar conta ao compromisso que ao compromisso da universidade para desenvolver atividades específicas que sejam quase ensino a pesquisa de extinção de atividades que devem ser efetivamente articuladas entre si cada um assumindo uma perspectiva de prioridade Horrível nota Nas circunstâncias históricas sociais desafios dos humanos são postos, no entanto, no âmbito de universitários toda a natureza específica seu processo de educação superior precisa ser pesquisa do ponto básico de apoio e sustentação de suas outras tarefas e o ensino em extinção e a extinção de modo geral a educação pode ser mesmo constituída como um processo mediante o qual o conhecimento que produz reproduz e se conserva se sistematiza e se organiza transmite a uma universaliza e se disseminando os seus resultados nos seios da sociedade esse tipo de situação caracteriza então o modo de radicalização no caso da educação universitária no entanto a tradição cultural do brasileiro privilegia a condição da universidade como um lugar de ensino entendido sobretudo praticado com a transmitação do conteúdo acumulado dos produtos do conhecimento trabalho acadêmico orientações gerais para o estudo da universidade texto é o mundo a leitura para organizar a vida universitária ao iniciar essa nova etapa da sua formação escolar a etapa do ensino superior o estudante da CEAR como a CEAR conta que se encontra diante de uma exigência específica da continuidade da vida dos estudos novas posturas diante notas e tarefas serão logo solicitadas e daí a necessidade de assumir prontamente essa situação de tomar medidas apropriadas e enfrentá-las é claro que o processo pedagógico didático continua assim sendo uma aprendizagem que dele ocorre um conjunto porém de suas posturas de estudo e deve se mudar radicalmente embora explorando todo o incorreto que aprendi nos estudos anteriores em primeiro lugar é preciso um estudante com síntese que dora avante o resultado do processo depende fundamentalmente dele mesmo seja pelo seu próprio desenvolvimento psíquico intelectual seja pela natureza do processo educacional e de nível de condições de aprendizagem que transformaram se transformaram transformaram-se no sentido de exigir ao estudante maior autonomia efetivação da aprendizagem muito independente de relações de subsídios e estruturas de ensino de recursos institucionais sim sinto alegria quando ouvi chamar teu nome teoria e prática científica quando observemos a prática científica concreta e o que nos aparece na forma mais evidente da aplicação de atividades do caráter operacional idêntico de uma infinidade de aparelhos tecnológicos enchem os laboratórios e desenvolvem vários procedimentos de observação experimentação de coleta de dados registros de fatos levantamentos identificação de catalogação de documentos catálogação de documentos históricos e cálculos estatísticos e tabulação entrevistas depoimentos questionários etc mas tudo isso sofisticado artesanal de técnicas que não usaram aleatoriamente ao contrário mas segue o cuidadoso o plano de utilização seja para cumprir um roteiro preciso que se dá como a função de um método de aplicação instrumental tecnológico que se dá a decorrência de um processo metodológico na prática de um método de pesquisa que se é usado então não basta seguir métodos e aplicar técnicas para complementar o entendimento do procedimento geral da ciência esse procedimento precisa ainda referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta a justificativa própria metodologia praticada e é a ciência que sempre o enlace de uma malha teórica com os dados empíricos e sempre é uma articulação lógica com o real o teórico com o empírico e o ideal com o real toda a modalidade do conhecimento realizado implica na condição prévia num pressuposto relacionada a uma concepção de relações sujeito objeto o qual a contribuição de cada um deles é a relação do sujeito conhecer e o objeto conhecido são independentes um do outro um depende do outro ou seja um impõe ao outro resultando no conhecimento indeterminado pelo objeto exterior ao sujeito ou ao contrário que conhecemos uma compreensão da subjetividade do pesquisador dos existentes dos objetos na realidade faço aqui já tiro o saco sim sinto alegria pesquisa dinâmica na vida universitária elaborando um projeto elaboramos elaborando um projeto de pesquisa antes de ser realizado um trabalho de pesquisa precisa ser planejado o projeto é o registro desse planejamento para a caráter embora do objetivo pesquisado precisa ser bem claro o seu objetivo de pesquisa como se coloca e como se está problematizado os quais as hipóteses estão levantando para desenvolver o problema com que os elementos teóricos de contar dos quais recursos instrumentais dispõem para nos levar diante da pesquisa e quais as etapas que pretendem percorrer ora chega em todos os elementos pesquisados para se vivenciar uma experiência problematizadora além de subsídios que estará recebendo com o acúmulo nas suas instituições pessoais que poderá sim colher elementos de suas leituras de recursos dos debates enfim e de todas as contribuições do contexto acadêmico profissional e de cultura que vivem o projeto de pesquisa como planejamento de atividades sendo desenvolvida disponibilizará de um pesquisador imposto na disciplina do trabalho não só de ordem do procedimento lógico mas também em termos de organização e distribuição do tempo constituir assim todos os eficazes o roteiro de trabalho a estrutura do projeto enquanto texto o amadurecimento dos pontos pode ser aplicado em escritos e composto o projeto a seguir com as seguintes estruturas título ainda provisório contribui-se para o título do projeto mesmo que se prevê um trabalho final ele se revelará um resultado de pesquisa o título deve ser expressar fidelmente possível do conteúdo temático do trabalho e poderá eventualmente ser metafórico mas esses casos deve-se acrescentar os subsídios temáticos tematicamente expressivos a apresentação inicia-se no projeto de uma apresentação onde se explorará sistematicamente e chegou a esse tema de investigação qual foi a gênese dos problemas e das circunstâncias que interferiram esse processo por qual se fez a opção de houver antecedentes e essa parte pessoal da exposição do projeto o único momento que o pesquisador refere-se aos motivos de arte pessoal o objetivo é os problemas de pesquisa retomando o que foi relucidado apresentando procura-se exigir da exposição mas o objetivo de técnico para colocar o problema ou seja como o tema que está na apresentação consequentemente que pode ser precisa ainda ser pesquisado trata-se portanto de delimitar se circunscrever o tema problema o tema deve ser problematizado e é preciso ter uma ideia muito clara do problema a ser resolvido justifique este tópico do projeto cabe ainda a contribuição desse como espero dar o resultado de pesquisa justificando assim a relevância da oportunidade de realização mediante ao desenvolvimento do projeto este momento se refere então aos estudos anteriores já feitos sobre o tema para assinalar suas eventuais limitações de estagar a necessidade para continuar a pesquisá-lo e as contribuições do trabalho que dará justificando esta matéria dessa maneira denomina a revisão literatural do processo necessário para que se possa avaliar o que se produzir sobre o assunto da pauta situando-se a partir daí as contribuições para a pesquisa projetada pode-se dar o conhecimento do objeto a ser pesquisado hipótese objetivo em seguida é explicar as hipóteses levantadas na solução do problema lembre-se que todo trabalho científico constitui de raciocínio demonstrativo de hipótese que pode ser a demonstração solucional do problema pesquisado a hipótese vincula os objetivos ou seja é o resultado que precisa ser alcançado para que se constitua toda a demonstração e aqui referindo de todos os intrínsecos quadro teórico cabe neste altura expor referências teóricas metodológicas ou seja instrumentos lógicos categorias nos quais apoia e conduz o trabalho investigativo e raciocínio trata-se de esclarecer suas várias categorias que serão utilizadas para conta de fenômenos a serem abordados e explicados muitas vezes da categoria que integram alguns paradigmas teóricos específicos modos explícitos outra vez que trata-se de definir bem as categorias explicativas em que se expressa analisar os fenômenos em que os objetos se pesquisam fontes procedimentos e etapas que devem ser anunciados em fontes e víricas documentos bibliográficos que pesquisados como conta a realização da pesquisa dos procedimentos metodológicos de técnicas usadas deixando bem claro como vai se proceder a vista dos processos pesquisadores natureza do objeto pesquisado dos procedimentos possíveis indica etapas dos seus processos de investigação bem como o resultado de cada uma destas etapas da construção das partes da relação final do trabalho ou seja nos seus capítulos cronograma o pesquisador deve indicar o projeto com várias etapas distribuindo-se na disposição para atividades previstas incluindo relação final não confundindo os passos cronológicos mas etapas de investigação que se dá como ordem histórica bibliografia assinada também de acordo com as normas técnicas pertinentes dos títulos baseados a ser utilizados desenvolvimento de pesquisa discriminados por o caso respondes de textos referências históricas documentos legais a ter bem claro biografias que podem ampliar afinado pesquisas que serão novos documentos é alguém que tu quer ir no trabalho